Música Quem vê assim, pensa que o Brasil levou a pagode a Rússia na final do sétimo Grand Prix de futsal, realizado na Arena Amadeu Teixeira, zona centro-oeste de Manaus. Após cinco jogos de goleada brasileira, o Brasil conseguiu o hexacampeonato, depois de um empate em 1x1 no tempo normal e um gol na prorrogação, neste domingo 23 de outubro. A seleção canarinho não teve moleza para passar pelos russos, que logo aos 11 minutos marcou o primeiro gol da partida com Abramov. Música Após a mudança no placar, o maior público da Arena durante o campeonato ficou tenso, sob a pressão dos europeus. Para alivio de todos, aos 4 minutos do segundo tempo, o Valdir empatou o placar. Música Com um empate no tempo normal, mais 10 minutos de prorrogação. Só no segundo tempo, veio a vitória com o melhor jogador de futsal do mundo. Falcão, que não marcava desde as quartas de final, quebrou o jejum com solidão da vitória. Principalmente no ano do Mundial, jogo de 8 a 0, 10 a 0. É melhor você fazer menos jogos com mais qualidade do que esses jogos que você ora no resultado, mas quartas de final 12 a 0. Então acho que esse é o tipo de jogo que vai nos condicionar, vai mostrar os defeitos realmente. E hoje teve muitos defeitos, mas também teve muita qualidade. A gente soube entrar no momento certo, soube virar a partida no momento certo, sem desesperar. Teve um momento que a seleção precisou do grupo no geral. Acho que o destaque principal para o Valdir e para o Thiago, que realmente os dois são diferenciados. E mais uma vez a minha estrela brilhou, né cara? No momento certo, não vinha fazendo gol, aquela cobrança para fazer o gol. Mas Deus é tão bom comigo que deixou para o momento exato, né? Então sou muito feliz por isso.